Música Você busca uma oportunidade especial? Aquele apartamento dos seus sonhos com entrega pra agora, pra 2012, pro meio desse ano? Então conheça Rossi Recanto Verde. São apartamentos com dois dormitórios ou três dormitórios com uma suíte. Metragem, 57 e 70 metros quadrados, de área privativa. Tem área de lazer também com piscina adulto infantil, salão de festas, academia, playground, churrasqueira coletiva, brinquedoteca. Fora uma sacada com churrasqueira a carvão. Uma super sacada, um espaço assim bem bacana pro almoço de domingo, pra você relaxar no final de tarde. E olha que especial, tem um bônus de até 30 mil reais. Então vem conferir de pertinho, porque tem outra condição especial que o cliente pode ganhar também uma parte dos móveis planejados da cozinha. É o móvel planejado da pia, da parte superior. Vale a pena você vir negociar aqui no plantão de vendas. Francisco Raitani, 7233 no Pinheirinho. Esse é o endereço do empreendimento. Excelente localização aqui na rápida Pinheirinho Centro. Telefone 40030980. Essa é a Rossi Recanto Verde, com apartamentos prontos pra você se mudar já. É já no meio do ano. Vem conhecer porque é pra você.